Oi, oi gente! Hoje o vídeo são os aplicativos que eu mais gosto. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês tiverem aplicativos também pra me indicar, podem comentar aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Bom, gente, então vamos começar pelo ViscoCam. Ele é um aplicativo de fotos e eu adoro editar fotos, uso todos os dias. E agora a gente vai na galeria exportar a foto que a gente quer editar. O legal desse aplicativo é que ele tem muitas opções de filtros. Então valoriza muito as fotos e eu sempre dou uma passadinha pelo ViscoCam primeiro antes de postar no Instagram. Olha, os filtros são bem legais. Depois de escolher o filtro, é só salvar na galeria ou postar direto no Instagram. O segundo aplicativo é esse aqui, o Photo Mirror. É pra fazer aquele efeito de espelho, sabe? Eu gosto bastante desse efeito. Acho que dá pra deixar a foto um pouquinho mais divertida. E fica assim o resultado. O próximo aplicativo é o Photo Grid. Eu uso esse aplicativo, gente, porque a maioria das fotos que eu tiro no Instagram sempre corta. Então eu uso ele pra fazer essas bordinhas brancas do lado. Aí também tem a opção de salvar na galeria ou ir direto pro Instagram. Eu sempre vou direto pro Instagram. E ele é super bom porque ele deixa essa foto inteira, né? O próximo aplicativo, gente, é o Lime Camera. Confesso que eu descobri ele há poucos dias. Então eu não usei, assim, nada ainda pra postar e tal. Mas ele é legal porque ele consegue afinar aquelas partes indesejáveis que a gente não gostou na foto, sabe? Então ele é super legal pra fazer esse tipo de efeito. O próximo aplicativo é o Tudo Gostoso. E pra quem me conhece sabe que eu adoro cozinhar. E através desse aplicativo eu fico sabendo de várias receitas super fáceis, práticas e com certeza super deliciosas. O outro aplicativo é de música. É esse, o Super Player. E, gente, o bacana desse aplicativo é que as pastas de música dele é separada por momentos do dia. Então é lavando louça, arrumando a mala, viajando, arrumando a casa. E aí você escuta conforme o seu momento pede. E o próximo aplicativo tá na moda. É o Dubsmash, que com certeza todo mundo já tem, já tá brincando, se divertindo. E eu não sou diferente, dá uma olhadinha. E eu tive medo e fiz isso. O cachorro faz? Não. E o gatinho? Não. E a vaca? O mamu. E a cobra? A amiga! Epa, mania! Danada! Eu sou a diva que você quer confiar. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adoro assistir esse tipo de vídeo. E se vocês tiverem sugestões de temas pra eu gravar pra vocês, eu vou adorar saber. Quem não me segue ainda, eu vou deixar tudo aqui embaixo. Já o link pra vocês me seguirem. E... O programa tá aqui. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscrevam. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!